Senhor Jesus, iluminai, iluminai as vossas famílias com o amor de vosso Pai. Senhor Jesus, iluminai as vossas famílias com o amor de vosso Pai. Senhor Jesus, iluminai, iluminai as vossas famílias com o amor de vosso Pai. Vem lá da família que Deus abençoe, por essa ilha, vem lá do céu abençoe. Senhor Jesus, iluminai as vossas famílias com o amor de vosso Pai. Senhor Jesus, iluminai, iluminai as vossas famílias com o amor de vosso Pai.